Já recebi mensagens do tipo assim... Ai, Cacá, fazer coordenação de loja de uma marca só é fácil? Quero ver você falar pra gente como é que faz coordenação de multimarca. Ah, esse vídeo é pra você. Oi, queridos! Que coordenação de araras de multimarca é desafiador? Claro que é! Ninguém falou pra você que é fácil. Mas sim, tem uma ciência pra tudo isso. E eu vou compartilhar com vocês nessa aula como de fato você vai começar a estruturar a organização das suas araras, dos seus produtos. Se você tem uma multimarca de loja feminina, masculina, é importante que você preste atenção nesse vídeo. Se você é veterano da Cacá, já compartilha essa aula com pelo menos uma pessoa. Vamos levar essa aula a mais pessoas. Combinado? Firmou aqui comigo? E é claro que se você tá chegando hoje, tava procurando aí de uma forma desesperada como de fato organizar a sua loja, os seus produtos, porque você tem uma multimarca e sabe que isso é muito desafiador, vem comigo. Mas antes, inscreva-se nesse canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sou a Cacá Ribeiro, arquiteta especialista em design de varejo. E eu tenho esse canal aqui pra compartilhar com vocês informações importantes pra vocês aplicarem aí na loja e ter melhores resultados. Então, pega um caderno, bora pra aula. Nessa aula aqui, eu vou compartilhar três pontos importantes pra você conseguir de fato organizar a sua loja, a sua multimarca. Mas, atenção, alerta máximo. Pra você conseguir colocar isso em prática, é muito importante que você esteja comprando bem. Você tá comprando bem? Não? Ou sim? Ou não sei? O que é comprar bem? Esse assunto dá mais uma outra aula. Se você quiser saber um pouquinho sobre isso, coloca aqui abaixo que a gente pode preparar de repente uma aula sobre essa ideia do compras ou como comprar bem. Por quê? Porque se você estiver comprando um arco-íris, se você não tiver sabendo fazer essa ciência aí dentro da sua loja, meu amor, aí fica muito desafiador, né? Não vai ter VM no universo que vai conseguir coordenar a sua loja, tá? Então, tudo começa pela nossa queridinha compra assertiva, tá bom? Baseado numa paleta, em pesquisa de tendências, no perfil e no estilo do seu consumidor. Tô entendendo que você já tá com essa tarefinha boa, bem feita, e que agora vamos colocar isso em prática e organizar todos os produtos que você acabou de comprar. Combinado? Primeiro ponto é coordenação. Quando a gente tá fazendo uma coordenação dentro da nossa loja, de uma multimarca, e a gente sempre tem que partir do princípio que o melhor, o mais interessante e bonito visualmente atraente é estruturar essa exposição dos nossos produtos, ou ali na arara, ou na nossa prateleira, por blocos de cor mais sugestão de uso. O que que é isso? Quando eu falo blocos de cor, você vai definir a paleta que você vai colocar ali dentro da sua coordenação de produto. Se você não sabe do que eu tô falando, tem uma aula aqui, que eu falo sobre o círculo cromático. Lá eu vou explicar um pouquinho sobre coordenação, sobre como que você pode levar isso ali pra sua arara de uma maneira mais atraente. Então a primeira coisa que nós vamos entender pra poder coordenar essa nossa arara multimarca é estabelecer uma paleta de cor, que nós vamos levar ali de uma forma bonita e envolvente, e vamos colocar a tal da sugestão de uso em prática. Sugestão de uso é a raiz do nosso famoso cross merchandising, responsável por impulsionar a venda de mais peças unidas. Basicamente você vai montar a sua arara, tá bom? Por uma determinada ocasião. Vamos supor que nessa arara aqui eu quero contar uma historinha, eu quero montar looks para minha mulher ou para o meu homem, que tem ali uma situação casual, dia a dia, mais básica. Então essa é a sugestão de uso, eu vou pegar os produtos que se combinam entre si e vou começar dentro da minha cartela de cor já estabelecida, preparar ali aquela arara. Então primeira regrinha pra ter uma boa multimarca organizada é pensar na coordenação, pautada na paleta de cor, mais sugestão de uso. Segundo ponto importante é a tal da regra 3 pra 1. O que que é isso? Isso é um norte, é um fator norteador pra nossa montagem de arara. Isso diz que basicamente quando a gente tá montando ali, ó, a nossa arara pautada na paleta de cor que eu acabei de falar pra vocês e na sugestão de uso, como que você vai agrupar as nossas peças? Geralmente são 3 partes de cima para uma parte de baixo. Então se eu estou montando minha paleta, já montei a minha sugestão de uso, eu vou colocar aqui nessa nossa ararinha 3 partes de cima para uma parte de baixo. E uma outra coisa importante também, que vestidos e casacos são elementos que abrem a sua arara. E se você tá abrindo a sua arara, de repente, com um casaco específico, você tem que ter ali uma sobreposição. Tudo isso, queridos, pra conseguir entregar para o nosso cliente um processo de diminuir a ideia de minimizar a dor de escolha ou minimizar aquele processo de saber se vestir ou de saber combinar os produtos. Você fez as compras, você já fez ali a ciência de entender que produto que se combina entre si e agora você vai colocar isso em prática na sua arara. Então, dentro dessa regrinha do 3 para o 1, que é um fator norteador, por que eu falo isso? Porque se você quiser, de repente, montar a sua arara com 4 peças de cima e 2 de baixo, você pode montar. Mas nada de colocar em prática aí dentro da sua loja, da sua multimarca, algo ou organizar os seus produtos de uma maneira que fuja desse nosso fator norteador de 3 peças para 1 peça de baixo, tá certo? Outra coisa também, vestido, ele é um coringa. Ele pode abrir a sua arara, como também pode fechar a sua arara na hora que você estiver ali fazendo toda a montagem da nossa ararinha perfeita. Terceiro ponto importante é entender da setorização. É muito comum aí dentro de multimarca a gente ficar um pouco confuso em relação à setorização dos nossos produtos. Se você tem aí na sua loja, de repente, um pilar festa bem estruturado, um pilar jeans bem estruturado ou uma marca relevante bem estruturada, isso significa que dentro da sua loja você vai setorizar o que nós chamamos de corners, que são cantinhos específicos para você impulsionar ou se fortalecer, de repente, numa marca específica que você tem dentro da sua loja. Ou se, de repente, você quer fortalecer ali o pilar do jeans, você vai criar o corner do jeans ali bonitinho dentro da sua loja. Ou se você tem, de repente, uma multimarca que trabalha com um look de festa, mais um look casual, você vai levar essa setorização do corner festa num determinado espaço da sua loja. Ou seja, setorizar a sua loja, a sua multimarca, é muito importante também para você passar essa sensação de mais organização para o seu cliente. Tenho certeza que a jornada dele dentro da sua loja vai ficar muito mais interessante e muito mais atraente. Queridos, ficou clara a aula de hoje? Consegui passar para vocês aí como que você vai estruturar melhor a organização da sua multimarca? Espero que sim. Mas caso você queira ampliar um pouco mais esse assunto, caso você queira capacitar o seu time, eu também posso ofertar um treinamento para vocês também nesse formato online. Aqui abaixo, na descrição, tem um link que vai dar direto no formulário. Esse formulário, geralmente, é para as pessoas que desejam fazer reformas, melhorias dentro da loja, primeira loja. Mas tem uma perguntinha ali específica que eu faço, que eu quero saber se a primeira loja está reforma. E você pode colocar ali treinamento. Dessa maneira, Jaqueline, que faz aqui todo o nosso suporte comercial, já vai passar para a gente essa sua demanda. E, é claro, a gente vai desenrolar esse bate-papo pautado no treinamento. Mas caso você também queira já, de repente, já fazer uma reformulação completa, desde fachada, vitrina e interna, esse formulário também é para você. Tá certo? Então, um beijo da Cacá para todos. Espero que esteja ficado claro. Qualquer dúvida, coloca aqui abaixo. Tá certo?